Sonhei com você E acordei com uma saudade boa E o que eu vou fazer Se eu não consigo amar outra pessoa Deixa esse medo calar Melhor sorrir Lá fora o tempo voa Eu não devo nada a ninguém E nem quero que não é meu O que eu posso te oferecer É a voz que Deus me deu Me deixa falar de amor De um jeito que só eu sei Só quero te fazer feliz Só quero ficar com você Por que fugir? Tentar me encontrar nas mãos de outra pessoa Por que não desiste? E parar de enganar seu coração à toa Deixa esse medo pra lá Melhor sorrir Lá fora o tempo voa Eu não devo nada a ninguém E nem quero que não é meu O que eu posso te oferecer É a voz que Deus me deu Me deixa falar de amor De um jeito que só eu sei Só quero te fazer feliz Só quero ficar com você Até a noite Amém.